Começando com uma palavra que é fácil, mas eu sei que causa confusão em muita gente Que é a palavra time Então olha só, na frase Every time I look into your loving eyes Toda vez que eu olho dentro dos seus adoráveis olhos A gente tem essa palavra time com significado de vez Então perceba que time é tempo Time também é hora E também é a palavra que a gente usa sempre que a gente quiser falar de vez Vezes, primeira vez, última vez Ok? So, let's practice Como você diria pra alguém que você sabe que é bem viajado, bem viajada Quantas vezes você já esteve no exterior? How many times have you been abroad? How many times have you been abroad? E percebe que eu aproveitei essa frase aqui pra já praticar um pouquinho do present perfect E também te lembrar ou até mesmo te apresentar essa palavra abroad Que é super importante, tem que estar no seu vocabulário, tá bom? Pensou em exterior, fora do país, abroad Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link que tá na descrição dessa aula Pra conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto pra te ensinar inglês O meu melhor e mais completo projeto pra te ensinar inglês